Aqui está algo que não pode deixar de ser refletido neste período da quaresma. Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com cada um. Nós vivemos num tempo muito difícil, conturbado, dentro da Igreja Católica. Todos nós ouvimos falar e sabemos do tamanho da misericórdia de Deus, de quão grande é o amor de Deus. Ouvimos tanto falar que Deus não faz distinção entre as pessoas, que Deus ama o pecador, que Deus perdoa a todos. E isso é a mais pura verdade. Só que muitas pessoas estão distorcendo isso, pensando que se Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, então eu posso fazer tudo. Eu não preciso me arrepender dos pecados e eu terei a minha salvação. Porque Deus me ama, porque Deus me perdoa. As pessoas estão tentando mudar, distorcer a Bíblia, distorcer completamente a Palavra de Deus para adequar o Evangelho à sua maneira torta, à sua maneira errada de viver. Amados irmãos, eu trago aqui apenas um versículo que vai fazer com que nós mudemos o nosso jeito de pensar. Está no Evangelho de Lucas 5, o versículo 32, quando Jesus diz Eu não vim chamar os pecadores para a conversão, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores, para a conversão. Então esta palavra, para a conversão, ela muda tudo. É uma palavra que as pessoas fecham os olhos e fingem não enxergar. Tapa os ouvidos e fingem não ouvir. E tem muitas outras passagens. A passagem é um evangelho tão bonito da mulher pecadora que estava caída, estava para ser apedrejada, que Jesus aparece e a perdoa. Mas as pessoas, parece que elas desviam os olhos daquela parte final, que é o mais importante, onde Jesus diz Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Só que Jesus diz Vá e não tornes a pecar. Então Jesus quer a nossa conversão. Jesus pede que nós mudemos de vida. O mesmo aconteceu com a mulher samaritana, que estava à beira do poço e se encontrou com Jesus. Jesus fez com que aquela mulher enxergasse os seus pecados e mudasse de vida. O mesmo aconteceu com o Zaqueu e tantas outras passagens na Bíblia. Deus ama sim, mas Ele que é a nossa conversão. Que nós guardamos isso no nosso coração hoje. Que nós possamos mesmo, nessa quaresma, procurar a compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. E que essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, nos chama para uma mudança de vida, para a conversão. E este tempo da quaresma é um tempo propício. Um tempo em que nós nos preparamos para estar mais próximo de Deus. Que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aqui eu deixo uma dica muito importante, que nos ajuda muito na nossa luta contra o pecado, na nossa conversão, que é a prática do jejum. O jejum nos fortalece muito contra o pecado. Jesus jejuou 40 dias no deserto e foi tentado por Satanás. E Ele resistiu. O mesmo nós precisamos fazer. Jejuar para sermos fortalecidos e resistirmos todas as insídias de Satanás. Amados irmãos, que essa palavra caia no coração de cada um. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Aquelas pessoas que precisam compreender que o verdadeiro amor é aquele que corrige. É aquele que quer a nossa mudança, que quer a nossa conversão. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Que a paz do именно é o outro. Que a paz de Deus. E o outro. Te amo, o outro. Tchau. E o outro. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Que a paz de Deus. E o outro. Que a paz de Deus. Vamos juntos. A truckάν vias umaamosas ו awakensão.